Vamos fazer um som aqui agora, Matheus, Calanha, Sofia, D.S. Ilustre, hoje aqui no Pernambique O relógio tá girando, tá girando, tá girando e eu aqui perto dentro do tempo Cheguei no meu limite, se não mudar sua postura eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e não tô levando nada, nada que é seu E nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de seguro, mas pra facilitar pego minhas coisas Isso, eu sou, decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender Na farmácia não vende remédio pra saudade, decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade, não Obrigada! 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 Sucesso! Uh! 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 Obrigado.